É, eu posso te mostrar uma coisa? Hum. Pode mesmo? Hum. Peraí, deixa eu te mostrar aqui. É que eu comprei esse negócio aqui. Aí, eu queria te mostrar uma coisa. Ok. Você vai gostar. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, o celular que eu comprei. Pô, não pode nem mostrar mais o celular. Oi. Tudo bem? Tudo. Ei, eu posso te mostrar uma coisa? Pode. Mas não vai pular não, né? Não. Vou te mostrar aqui. Olha só, o celular que eu comprei. Stop. O celular é da hora, né? Você gostou? Ok. Oi, você gostou do celular? Amei. Lindo, mas gostou. Ah, tá. Não, que você gostou. Tipo, eu mostrei esse. Você ficou. Gostou demais, né? Do celular. Sim, amei. Ah, obrigada, que eu mostrei isso aí. Hi. Ei, posso te mostrar uma coisa? Nossa, você vai gostar, você vai gostar. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, só o celular novo que eu comprei. Celular top. Da hora, né? Da hora, top. Gostei. Mas eu vou mostrar também outra coisa aqui também. Quer ver? Esse negócio aqui que eu comprei. De unha. Se você sabe. Entendeu? Rapaz, eu tenho um ali parecido. Tá, vai ver. Nalook TV. Se inscreve nesse canal e deixa o like. Esse cara é um mito. É a lenda das lendas. É nóis. Tamo junto. É nóis. Tá, vai ver.